Prorrogado por mais 10 anos o pagamento das operações de crédito rural com vencimento em 2012, 2013 e 2014 para os produtores rurais que tiveram prejuízos causados pela estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. O pagamento do valor refinanciado começa em 2015 e para a agricultura familiar em 2016. O benefício é para aqueles que estavam com os pagamentos em dia em 31 de dezembro de 2011. Quem pagar regularmente as parcelas dos refinanciamentos terá ainda um desconto de 80%. Informações em www.fazenda.gov.br.